Música Pois é minha gente inaugurando o nosso cenário novo, o nosso novo projeto gráfico aqui com a gente também hoje Alunos do CEE, eles estão aqui, vieram visitar as instalações da TV Gazeta, acompanhar conosco Olha só, esse pessoal está todo aqui no estúdio, você pode ver aí as imagens, meninos, menores aprendizes Que estão sendo liderados pelas estruturas de aprendizagem, a Janaira e a Adriana Que estão aqui com eles vendo como se faz essa máquina que é o jornalismo Vieram visitar aqui a TV Gazeta, imagens, sejam bem-vindos sempre a nossa programação A nossa TV Gazeta que está de braços abertos para receber aí essa turma que quer saber um pouco mais Como é que é fazer o jornalismo dia a dia do jornalismo acreano Obrigada pela visita de vocês Estão aqui tendo prazer também de inaugurar conosco o nosso novo cenário, o nosso novo projeto gráfico É uma maravilha, é um prazer recebê-los, tá bom? São as imagens dos meninos menores, aprendizes contratados pelo CEE Que estão aqui nos dando audiência ao vivo dentro dos nossos estúdios hoje Obrigada pela visita, hein? Música 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 Música